O assunto de hoje é rede de transporte e rede de comunicação. Na verdade, é um dos elementos mais importantes quando se fala na questão de infraestrutura. Hoje, quando uma indústria se instala em um determinado país, ela certamente procura áreas onde você tenha uma rede de transporte muito articulada e uma rede de informação, ou uma rede de comunicação, muito bem distribuída, muito bem estruturada. Isso quer dizer o seguinte, o país que tem essas duas características certamente é um país privilegiado no processo de localização industrial. Bom, então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, nós vamos falar de rede de transporte, rede de comunicação. Como eu falei, terceira série é um assunto de grande importância para o vestibular. O Enem gosta muito de cobrar esse assunto, principalmente porque a gente vai falar de deslocamento industrial e de populacional. Ou seja, isso tem muito a ver com esse processo. Então é importante a gente entender e prestar muito bem atenção em algumas características que nós temos, que são conceitos importantes nesse processo de desenvolvimento, tanto da rede de transporte, quanto da rede de comunicação. O primeiro elemento é o seguinte, como eu falei anteriormente lá na introdução do vídeo, eu preciso entender que se eu não tiver uma rede de transporte, uma rede de comunicação muito bem articulada e muito bem estruturada, consequentemente as indústrias não vão vir para cá. As indústrias não vão escolher o Brasil. A indústria vai escolher locais onde eu tenho inúmeros fatores locacionais, que são fatores importantes, nós já falamos isso nas outras aulas. Entretanto, a infraestrutura é um elemento fundamental. E aí eu digo o seguinte, a fluidez do território. Como assim fluidez do território? Transporte e informação muito bem organizado. E como é que isso acontece? Como é que eu posso desenvolver esse processo? Somente com a tecnologia? A tecnologia é uma das ferramentas fundamentais para isso. Eu preciso ter um planejamento importante dentro do Estado, dentro do poder público, talvez com iniciativas privadas também, para que a gente possa dar continuidade a esse processo. Por que iniciativa privada também? Porque quando uma indústria vem para cá, ela pode também desenvolver a sua infraestrutura. Aqui, por exemplo, quando eu falo que o espaço geográfico é uma combinação entre fixos e fluxos, todo mundo fala assim para mim, fixos e fluxos? Que negócio é esse, Roberto? Fixos e fluxos? Nunca ouviu falar sobre isso. Vocês certamente ouviram falar e com certeza vocês veem muito isso. Primeiro pelo seguinte, o que são fixos? Portos e aeroportos. Vocês conhecem o que é isso. Ou seja, tudo aquilo que eu construo, de uma outra forma, para favorecer a essa infraestrutura. E aqui eu estou favorecendo a rede de transporte. Eu posso construir outras estruturas para que isso favoreça o quê? Os meios de comunicação, por exemplo. Só para contar uma historinha. Nós temos agências reguladoras para uma série de empresas que foram privatizadas no Brasil. Nós temos a Anatel. Todo mundo utiliza celular. O celular faz muito parte disso aqui. As empresas de telefonia, por exemplo, elas mantêm as suas antenas, mantêm todo o seu planejamento, mantêm os seus investimentos. E tem uma característica que vocês, os mais novos, certamente não pegaram, mas veem sempre com um circulo, que são os orelhões. O orelhão é um fixo. Que negócio é esse, Roberto? O orelhão? É, porque antigamente, nós, mais velhos de cabelo branco, utilizávamos muito o orelhão. Porque a gente não tinha um telefone móvel como tem hoje, como praticamente toda a população brasileira tem. Então a gente tinha um orelhão. Consequentemente, hoje, muita gente utiliza o orelhão? Não. Pouca gente utiliza. Mas, entretanto, a agência nacional, ela obriga que as empresas, como a gente já falou, empresas de telefonia móvel, mantenham os orelhões em determinadas cidades, em determinadas áreas, com uma quantidade X, por exemplo. Mas, Roberto, está muito rapassado. Sim, mas há um regulamento. Não deixa de ser também um fixo para a comunicação. Bom, e o fluxo? Bom, o fluxo você ouve falar sempre. Fluxo de pessoas, fluxo de mercadoria, são elementos que são muito comuns no nosso dia a dia. Quando você compra alguma coisa que vem de fora, você fica assim, caramba, quanto tempo vai chegar? Não deixa de ser um fluxo de mercadoria. E o fluxo de pessoas? Quando você fala de imigração, quando você fala de saída de um lugar para o outro, olha, no verão as praias vão ficar lotadas. Isso é um fluxo de pessoas, que é o que a gente está falando. É o que, de manhã cedo, quando a gente acorda, fala assim, caramba, como é que está o trânsito hoje? Ih, ó, o fluxo está terrível, tá? O fluxo para o centro da cidade está tudo engarrafado. Pronto, olha lá. Então, já sabemos o que é fixo e já sabemos o que é fluxo. Pronto. Montamos o nosso processo de infraestrutura. Por quê? Porque é a interligação desses dois fatores que vai fazer com que a gente consiga crescer, atrair indústrias e muito mais atrair o quê? Bens para o nosso país. Quando eu falo de infraestrutura, e falei lá no início que a infraestrutura é um dos elementos fundamentais para o nosso crescimento econômico, para o nosso desenvolvimento, é porque sem infraestrutura a gente não consegue caminhar. No momento em que as indústrias, eu não consigo escoar minha produção, ou não consigo manter uma indústria aqui porque ela não tem, por exemplo, energia suficiente para a produção, ou ela está pagando energia muito cara, ou ela não tem estradas para escoar a sua produção, ou mesmo o sistema de informação ali é um sistema bem limitado. Essas indústrias vão embora. E aí, o que tem que se chamar muito a atenção é a questão do desenvolvimento das redes de comunicação também. Nós falamos nas aulas anteriores que a cibersegurança, ou a segurança hoje no mundo digital, ela é super importante. Se você não tem um país que tenha uma estrutura muito boa de comunicação, de informação e de segurança, também você fica vulnerável nessa competição que é o mercado hoje. E aí eu vou contar uma história, sempre gosto de contar a história, vou contar uma história rápida. Eu já tinha comentado isso na outra aula. A Letônia é um dos países hoje, e você fala assim, Letônia, Roberto, nunca ouviu falar. Fazia parte da União Soviética, hoje é um dos países dos Bálticos. A Letônia é um país que tem a sua estrutura toda interligada. As pessoas hoje, elas andam somente com o seu ID, a sua identidade, e fazem tudo somente com aquela identidade. Você não precisa andar com muitos papéis. Por quê? Existe um sistema integrado em termos de informação. São essas coisas que fazem com que o mundo se torne cada vez menor. Como assim um mundo menor, Roberto? O mundo está cada vez menor. Como eu falei numa outra aula, quando o Dom João VI veio para cá, para o Brasil, ele demorou, sei lá, meses. Hoje eu vou a Portugal em oito, nove, dez horas. Mudou a distância? Não. Mudou o meio de transporte. O mundo está mais integrado. Está muito mais fácil de eu me locomover. E é isso que a gente está falando dos fluxos. E isso vem por quê? Quais são os fatores que favoreceram esse processo? A gente também já falou lá atrás. Terceira Revolução Industrial. Por que eu estou repetindo isso, Roberto? Por que é tão importante você falar novamente sobre isso? Porque é essa Revolução Industrial que vai trazer uma série de informações extremamente necessárias para dar continuidade ao nosso processo. Então, olha só o que a gente tem a partir da Terceira Revolução Industrial. Mas o microchip em si, que de certa forma desenvolveu um processo de armazenamento de informação muito grande e importante. A internet em si, porque hoje praticamente a gente não vive sem internet. A gente, por exemplo, utiliza canais no YouTube. Ou seja, consequentemente, aquele cara que tem acesso à internet, e nós sabemos muito bem que nem todos têm acesso, existe essa desigualdade, esse processo de interrogação também. A globalização, que se fala bastante, ela não foi igual para todos. Mas a internet, a automação e a robótica, são esses fatores que estão favorecendo o desenvolvimento dessas atividades. Cada vez mais modernas, cada vez mais contemporâneas. E aí eu tenho uma competição maior no mercado e uma redução maior no deslocamento, no tempo de deslocamento. O encurtamento das distâncias seria essa dinâmica que a Terceira Revolução Industrial trouxe. E de tamanha importância que ela é para a gente caracterizar tanto os meios de comunicação quanto os meios de transporte. Por que isso, Roberto? Porque a gente fala sempre dessa questão e, para mim, eu vejo muito em relação à informação. Porque quando eu falo na internet, eu lembro da informação. Mas eu não vejo muito isso no meio de transporte. Tem uma figura que a gente utiliza muito, e é muito comum nos livros didáticos. É a construção de um avião. Aí todo mundo fala assim, pô, onde é que se constrói um avião? Bom, depende. As peças vêm de toda a parte do mundo. Então, se você pode ter peças em toda a parte do mundo, e essas peças chegam em determinado local, e esse local monta o avião, consequentemente, e aí já digo logo, você tem um mundo globalizado aí, que é um mundo que vai ter uma integração maior nos meios de transporte e comunicação, para que cada um fabrique a sua peça, ou a peça que mais ele desenvolveu, mais se especializou. Consequentemente, eu vou ter um avião de altíssima qualidade. Eu só pude fazer isso por quê? Porque houve essa evolução. Se não houvesse essa evolução, não teríamos isso. Então, é uma outra característica que a gente tem que atrelar a esse desenvolvimento. A terceira revolução industrial trouxe muita coisa legal. Hoje, já estamos passando para a revolução 4.0? Sim, mas muita coisa ainda é originária da terceira revolução industrial. E aí, essas transformações do espaço, como nós falamos, essa questão, por exemplo, do avião, da construção do avião e da competitividade. Porque na terceira revolução industrial, como nós falamos, uma das características fundamentais dela foi o deslocamento das indústrias. As indústrias começaram a se deslocar. E aí, muita gente fala assim para mim, mas as indústrias estão procurando que espaço, Roberto? Bom, é esse espaço aqui com infraestrutura? Também. Mas ela procura um espaço que tenha um custo menor de produção. E para ter um custo menor de produção... Ah, então, Roberto, não precisa utilizar a tecnologia. Precise muito. O custo menor de produção está relacionado com uma série de fatores. E os principais fatores estão relacionados ao desenvolvimento da rede de transporte. Por isso que se fabrica hoje na China. E aí eu vou dar uma curiosidade logo para vocês, que eu coloco sempre nas minhas redes sociais. A China está perdendo 20% da Apple para a Índia. Há um deslocamento de 20% da fabricação da Apple, que estava na China e vai para a Índia, para tentar, de uma certa forma, não só conter esse embate que tem hoje entre Estados Unidos e China, no comércio mundial. A Huawei, que é a grande competidora nesse mercado agora de smartphone, mas é a maior empresa de transmissão de dados do mundo. E aí compete de uma certa forma com a Apple na questão dos smartphones especificamente. E, mais ainda, a Índia é um país que não teve o impacto na sua natalidade. Então, a população continua crescendo. Talvez a Apple esteja pensando o seguinte, no futuro eu vou continuar tendo um monte de oro barato. E na Índia se desenvolve também software, ou seja, tecnologia. Então, está tudo enquadrado aqui. Mas por que China e Índia? Está muito longe, né, Roberto? Quem são os mercados consumidores? O mercado consumidor é o mundo todo. No entanto, quando você tem o desenvolvimento da rede de transporte e de comunicação, na verdade, você não precisa mais ter a sua fábrica próximo ao seu mercado consumidor. Você pode ter ela em qualquer lugar. Por quê? Você tem informação desenvolvida e meio de transporte desenvolvido. Acabou. São esses fatores que a gente está falando aqui. Então, esse exemplo que eu dei para vocês do deslocamento das indústrias mostra bem o seguinte. O que está acontecendo hoje? E aí eu vou dar um exemplo, um pouquinho do exemplo do Brasil. Aqui eu coloquei, nessa reorganização da sociedade, do espaço, no momento em que você desenvolve esses meios de transporte e de comunicação, está acontecendo tanto a desconcentração da indústria que nós falamos agora, quanto a desmetropolização. Que negócio é esse, Roberto? Nunca ouviu falar sobre isso. Ouviu sim. Urbanização, vocês ouviram falar sobre isso. Desmetropolização é quando as cidades pequenas e médias estão crescendo mais do que as metrópoles. A gente pensa que sempre as metrópoles crescem muito. Não. Hoje as pequenas e médias cidades estão crescendo. Por quê? Porque as indústrias estão indo para lá. Então, o processo de desenvolvimento dessa infraestrutura de transporte e comunicação está fazendo com que as indústrias procurem novas áreas. Para mais competitividade, para mais competitividade, para menor custo e, de uma certa forma, para favorecer, é claro, a expansão do seu mercado. Bom, galera, essa foi uma introdução sobre rede de transporte e informação. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Então, eu deixo uma atividade. Essa atividade está relacionada à desconcentração industrial. Para onde as indústrias estão indo no Brasil? Qual a infraestrutura que eu tenho nessa região? Galera, foi um prazer. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho